Desde o início dos trabalhos com a cultura do abacaxi, a parceria com produtores e com outras instituições sediadas em Itaberaba é o forte do trabalho de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia que a Embrapa realiza na região. Os resultados foram tão bons que deram origem a uma cooperativa de produtores e a uma fábrica de processamento de frutas. Desde o início dos trabalhos com a abacaxi na Chapada Diamantina, a Embrapa mantém parceria com outros órgãos e instituições. É o caso da extinta empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, EBDA, hoje Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão, Bahia Ter. O engenheiro agrônomo Alberto Alves, extensionista da Bahia Ter, estimula agricultores a utilizarem a silagem do abacaxi na alimentação do gado, principalmente durante a estiagem. Nós temos pelo menos quatro meses de ausência de forragem a nível de campo. Então utilizamos a palha do abacaxi, como também utilizamos a palma forrageira. Ela é misturada com concentrado e com farelo de milho, mas tem 25% de proteína bruta. Essa é a principal vantagem da palha do abacaxi para a palma forrageira, que tem somente 10%. Ela pode ser armazenada, como estão vendo, nesse silo, um silo simples aqui, trincheira simples. Esse silo tem aproximadamente 30 dias. Pode ser de um mês a um ano. No mínimo um mês, para que haja fermentação e o ideal é ficar até um ano. Pode ser usado no gado de corte ou no gado de leite. Agora, é economicamente viável para o gado de leite, porque de qualquer forma tem custos agregados para você conseguir esse material. Ele consome normalmente quando vai ser feito tirar o leite do animal. Nesse caso aqui, nessa propriedade, são duas vezes ao dia. Para o produtor de leite é o baixo custo, é boa palatabilidade e fornece energia e proteína de forma adequada para o rebanho bovino. Normalmente é utilizado o abacaxi no passejo direto ou também em forma de silagem. Mas ele usa... Qual é a vantagem principal? É que você acaba todo o cemitério que existe de pragas e doenças na cultura do abacaxi na destruição da soca. Um dos agricultores satisfeitos com a experiência é Josley Cedrás Bastos, do povoado de Lagoa Grande. Bom, a gente fez um silo, comprou lonas adequadas, comprou o maquinário adequado, a máquina enciladeira, o trator. E isso compensou, no passado tempo, compensou com o leite produzido, deu para se pagar as contas, deu para se ajeitar tudo direitinho aí. Antigamente, com restos culturais, a gente deixava lá na roça mesmo perder. Largava lá, secar, tomar conta. Hoje a gente utiliza tudo e até ajuda no desenvolvimento de pragas lá na lavoura, tá entendendo? E o valor, em real também, duas vezes, no abacaxi e na silagem, para o leite, para o animal. Morador da zona rural de Bom Viver, Antônio de Santana Santos, foi um dos primeiros produtores parceiros da Embrapa no município. A gente plantava leonal, assim, clandestino, plantava de todo jeito, de toda condição. Quando a Embrapa chegou, começou a se aperfeiçoar o plantio. Aí a gente investiu mais em química, em adubação, adubação mais de fundação. A gente sempre adubava depois do plantio. Depois da Embrapa, a gente aprendeu a adubar antes do plantio, primeiro com fósforo, né? E o andensamento também, a gente aprendeu muito com o andensamento. A gente plantava aqui 9 mil, 8 mil pés na tarefa. Hoje a gente planta 18. A técnica que a Embrapa trouxe do andensamento, que ele descobriu que o abacaxi andensado, a produção até dobrava. E como que aconteceu, né? Quer dizer que a gente plantava abacaxi visando qualidade, né? Fruta de 3 quilos, 4 quilos. Mas no comércio não era tão interessante essa qualidade de fruta. O padrão limita do comércio é de 1,5 kg, 1,7 kg para trás, ou até 1,2 kg, 1,3 kg. Portanto, andensando a planta, a gente chegou a esse patamar. Antônio foi um dos 23 agricultores que no ano 2000, diante dos bons resultados da produção e pensando na sua própria sustentabilidade, criaram a Coopaita, atual cooperativa agroindustrial de Itaberaba. Outro produtor parceiro da Embrapa é Valdomiro Vicente, primeiro presidente da cooperativa, que lembra o início da cultura na região e a fundação da Coopaita. Devido a nossas condições de semiárido, né? E ele nasce consorciado com caju. Uma ideia que a gente tinha, plantar caju e entre as linhas a gente colocar o abacaxi. Mas isso inverteu. Quando se viu que o abacaxi tinha mais resultado do que o próprio caju, aí a gente começou a focar o abacaxi. Mas quando é que eu entro nessa história? A gente, pequenos produtores, em 2000, 99, 2000, a gente chegava a vender a nossa produção, quem colocava o preço era os compradores que chegavam na cidade, né? E eles chegavam a leiloar as nossas frutas. Ele olhava a roça de um, fechava verbalmente, de boca, fechava com um, depois olhava a roça do outro, era melhor, ele já não pegava mais aquela. E aquela, quando estava apertada, devido ao fruto ser perecível, ele colocava o preço que eles queriam. Muitas vezes nem pagava o preço de produção nosso. Isso em 2000, a gente começou a dizer, poxa, vamos fazer uma associação ou um grupo que possa. E a gente ficou, voltou a conversar com as instituições, na época Emater Bahia, né? Pessoal de prefeitura. Foi às instituições, aos órgãos, e a gente decidiu, então, montar um grupo de 20 pessoas, isso em 2000. Quando chegou em 2006, aí nós criamos o Grupo Gestor do Abacaxi. Esse grupo gestor deu para nós um fortalecimento nessa cadeia produtiva, porque ela uniu várias instituições. Primeiro, a Embrapa, como pesquisadora, a Emater, que estava na linha de extensão, lá, apoiando a gente. Depois, nós tínhamos a prefeitura, tínhamos o Banco do Nordeste, as instituições financeiras, a DAB e outras. Então, todas as instituições da localidade, elas conversavam entre si. E quem levava isso, quem fazia a coordenação, era a cooperativa e o SEBRAE. Nós chegávamos a comercializar direto com as SEASAS. O nosso intuito era chegar ao fornecedor final, no caso, no supermercado. Mas, devido à nossa sazonalidade, a gente só consegue chegar no SEASA, porque o SEASA compra e distribui. O maior gargalo ainda está na venda. A forma de produção, nós evoluímos bastante, mas a parte de venda, esse é onde a gente precisa melhorar a parte de venda e gestão. Para agregar valor às frutas de baixo valor comercial, a Coopaita implantou, em 2011, uma fábrica processadora de frutas e passou a vender o fruto desidratado para indústrias de barras de cereais do sul e do nordeste do país. Na época, a Embrapa colaborou com cursos de boas práticas de higiene para grupos de mulheres dos produtores, que se tornaram multiplicadoras. Hoje, a fábrica tem sua marca própria de barras de cereais, seis empregados fixos e mais sete temporários na época de safra, que recebem por diária. Durante a entre-safra, acontece o processamento de banana em menor quantidade. O abacaxi in natura é vendido pela cooperativa para os estados do sudeste e do sul. No nordeste, existem clientes em Salvador.